Opa rapaziada beleza mano aqui tá falando é um hi E hoje a gente vai mostrar uma nova Adams aí de Nanatsu no Itaizai mano E bom, e bom é uma Adams aí muito utilizada tá ligado Tipo muito famosa mesmo E mano eu vou mostrar ela tudo pra vocês tá ligado Tem muita coisa bacana Se não é game mode 0 aqui pra vocês verem quanta de vida vai adicionar os modos mano Tem um bloco aqui no meio que vai ter uma surpresa aí no final do vídeo mano Então fica aí assistindo até o final Não se esquece de deixar aquele like e se inscrever que é muito muito importante E não se esquece de ativar o sininho também velho Mas né mano acho que de enrolação aí vamos ver logo esses baús velho Tá rapaziada o primeiro baú é esse daqui mano Que é o dos clãs tá ligado tem o da fada tem tudo mano Tem um monte de coisa olha isso ó Primeiro vamos mostrar aqui o fada 1 tá ligado Tipo basiquinho não é tão forte O fada 2 tá Daí já fica mais da horinha O 3 mano já fica mais como se fosse rei das fadas tá ligado Agora o rei das fadas 1 é um rei das fadas mais detalhado mano Então ó olha isso mano eu fico bem forte bem forte mesmo Daí tem um outro aqui o rei das fadas 2 Que é do king Esse aqui é mais forte caraca esse aqui Mano esse aqui eu não sabia Sério esse aqui eu não sabia mas beleza né Mas ó nesse aros aqui também tem clã dos vampiros Que é bem difícil achar em aros de nanás Eu acho que se não me engano só tem em duas aros Tá ligado eu não sei Mas vamos ver aqui o clã dos vampiros 1 mano Aqui ó equipei 1 da hora O olhinho tá O olhinho é normal basicão Vamos ver aqui o clã dos vampiros 2 Aí ó já adiciona a boquinha da hora E está ele ficou parecendo anime O 3 ó pelo que eu vi ó Ó tá vendo a diferença Pelo visto aumenta a boca só É só aumenta a boca mesmo E adiciona o sanguinho ó Não não adiciona adiciona Que da hora adiciona o sanguinho nas presas mano Bem louco Ih mano vamos mostrar agora o outro baú Que é o que eu menos me importo véi Pra vocês mano Porque é o baú das deus aí mano véi Mano não me importo muito com esse baú não véi Mas né vou mostrar aqui Porque mano quem não sabe bem no anime Esse clã aí não foi muito da hora não véi Não foi muito legal né Não errou nenhum clã foi Eu acho que só o das falas do gigante e dos vampiros Foram Não o vampiro nem tanto né Mas O das falas do gigante foram bem da hora E do mano também né Mas Vamos ver aqui logo O clã das deusas né mano Tem aqui o 1 Tá Que é o olho da elizabeth O outro é quando a elizabeth descobre todas as memórias Tem esse aqui também Que é o 3 Quando ela descobre mais ainda Tá ligado E Tem a divindade suprema mano Que se não me engano é o modo mais forte do clã das deusas Mas Eu não sei Não tenho certeza né mano Vamos ver aqui agora mano Tem aqui ó Ó Tem a graça do flash Que é a do escanor Tá bem forte Ela é muito forte Deixa eu dou para aqui Para ver se desativa Não Não desativa ó Barra Efect Arroba A Clear Foi Vamos pegar aqui a graça É ó Ela não era tão forte assim não mano Ela não era tão forte assim não Vem Deixa eu dar um arroba A clear Aqui a do oceano Tá beleza Dá um effect clear E Vamos ver agora a do tornado É Tudo a mesma coisa As diferenças são os defeitos Tá ligado Eita Já dei um spoiler do que não era para mostrar mano Já dei um spoiler do que não era para mostrar Mas Beleza né mano Mano Vou deixar esse modo até Vou deixar aqui Vou deixar aqui né Vou deixar aqui Vamos ver agora os mandamentos Tá ligado Aqui tem muito mandamento aqui Muito muito mesmo Não tem todos eu acho Mas Ó Vamos ver aqui Esse aqui Que é Tudo junto Tá Esse aqui eu acho que é só para craftar Beleza Ó Tem o mandamento dual True Que eu não estou conseguindo equipar Acho que esses mandamentos são todos para equipar Mas tem bastante mandamento aí Tá ligado Deixa eu levar tudo aqui ó Nice E Nossa até lagou aqui mano Até lagou Acho que vou ter que perder E volta e colocar no baú mano E esquece aí que Eu pensei que não está muito bom não Não está atacando não Mas ó Tem o modo assalto mano Do Meliodas Vamos ver aqui Do clã do demonio aqui ó Nice 1 E o 3 Beleza Ó Vamos ver aqui primeiro Aqui o O clã demoníaco 1 Tá Aqui ó O 2 Beleza E tem Não Esse aqui é o Máquina demoníaca 2 Tá E o clã 1 Nossa Estou mostrando tudo aqui Fora de ordem E o 3 Aqui tem o mazinha O clã demoníaca 3 Tá ligado E tem também aqui O modo assalto Do Meliodas Que é muito 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 louco Mano Então Velho Mano Já merece falar aqui de vocês Só esse modo Tá ligado Mas né Vamos ver os outros Que são o modo do Kuzaki E Do Shinshinder Não sei falar o nome dele Tá ligado E também A fusão deles E o dos reis demônios Mano Vamos ver tudo isso Ó Primeiro Vamos mostrar aqui a marca Que eu não mostrei O 3 Tá ligado Marca 3 É isso aqui ó Mais ou menos Tá ligado Deixa eu dar um efeito De arroba Clear Mas é isso aqui mesmo Ó O modo Shinshinder É Kuzaki 1 Ele é assim Trariado Ele adiciona uma cicatriz O Kuzaki 2 Mano Ele já é um pouquinho Mais style Mano Um pouquinho mais style É como se fosse um demônio branco Mas vamos ver agora O outro Que é O 1 Mano Aqui ó Shinshinder 1 Olha isso Essa é uma marca também E o Shinshinder 2 Já adiciona Um peitoralzinho Bem louco Vamos as marcas Eita Vamos ver agora A fusão deles Que Velho Tipo Muita Pocadon tem E as que tem É bugado Vamos ver se Eita Vamos ver se Nesse daqui É bugado Então ó 3 2 1 E Nossa Mano O bagulho Mano O bagulho Tá bem zika Mano Caraca Véi Mano Calma aí Deixa eu dar um efeito E que Eu acho que Não é tão forte Esse modo não É É bem forte É bem forte Caraca Que louco Mano Mano Eu acho que Esse é o Mano É o Model mais bonito Que eu já vi Mano Na moral Olha isso Acho que o cara Mata em um hit Esse aqui Não ó Mas ó Tem esse demônio aqui Espalhado aí Que dropa alguma coisa Eu só não sei O que que dropa Né mano Não sei mesmo Mas Tranquilo Né mano Vamos tentar matar Caraca Ele não morre Mano Que que é isso Véi Que isso Né Mas Mano Eu vou mostrar Logo aqui O modo Rei de mona Aqui Do Zeldriss Mano Sim Do Zeldriss Que é esse aqui Então Ó 3, 2, 1 E pronto Nice Mano Deixa eu dar um efeito de clear E vamos aqui Pode ir de novo Aqui Porque né Cês tão ligado Que o pai é errado Né mano Deixa eu ver se eu consigo Matar esse cara aqui Porque mano Eu já cansei de mostrar O modo Falar bem a real Pra vocês Eu quero só matar Esse cara É só isso que eu quero fazer Mas tá difícil O bicho é forte O bicho é muito forte Caraca Que isso Ele não morre Não morre Mas ó Vamos ver agora O do Melhoras Que se eu não me engano É um dos modos mais fortes Eu acho que é o segundo Tá ligado Então ó Effect clear E que pô É É É um dos modos mais fortes Mano Acho que só fica atrás das fadas Mano Olha isso Olha isso Muito forte Mano Tomara que eu mato Eu acho que eu vou conseguir matar Eu tô com o modo Um dos modos mais fortes Do game Como que eu não tô conseguindo matar Mano Mano Não tô entendendo Não tô entendendo Como eu não tô conseguindo matar Mas mano Como eu não tô conseguindo matar Vamos ativar Não Aqui eu tenho que matar Pelo menos né Não mato Eu não mato em um hit Que isso Que isso É muito difícil aqui Mas vamos ter agora O modo mais Forte da Adol Que eu tava guardando Pro final Que é o modo De vida Mano Tem um modo de vida aqui Que velho Ele é muito forte Olha o tanto de coração Que ele tem Aqui ó Tirei Olha isso Olha isso O bicho é muito forte Acho que vai matar Ele aqui em 4 hits 5 6 Mano Eu não sei Mas ele é muito forte Caraca Olha isso Mano Velho E ele também é bem Style Muito style Só que eu não sei De quem que ele Usa esse modo Tá ligado Mas é isso Vou tá finalizando o vídeo Por aqui E quem quiser baixar Adol Vai tá aí na descrição Tá ligado E não se esquece De deixar o like Se você é novo E se você é antigo Também deixa o like E se inscreve também Que vai tá me ajudando Demais Demais mesmo E é nóis Então é isso Valeu Falou E fui